Tá tudo certo, olha aí que demais pessoal, Adriano aqui da Loto Mais Fácil, pra fazer o que? Trazer as nossas sugestões aí pra Loto Fácil 2752 que corre nessa quinta-feira, hein? Que demais, sensacional, hein? Ó, mais um dia, um dia lindo pra gente levar um premião da loteria, hein? E vamos pra cima, gente. Como é? Como é que funciona? Loteria, sorte e estratégia. Primeira vez que você tá aqui no canal, já sabe que a gente pensa assim. Sorte e estratégia, né? Estratégia bem marcada. Como que eu vou explicar isso? Ó, estratégia. Eu vou te trazer aqui uma matriz de 18 dezenas. Ou seja, nós temos aqui 18 números que eu escolhi agora pela manhã. Depois que eu acordei, que eu tô aqui, com a cabeça fresca, escolhendo aqui números que eu goste. Escolhi 18 números. Destes 18, o fechamento gerou pra nós 6 combinações de 15, tá? Se entre as 18, no resultado de hoje, nós tivermos 13 acertos, ali, das nossas 6 combinações, nós teremos prêmios suficientes pra cobrir o valor investido nos jogos. Não é uma garantia de 14 nem de 15, é uma garantia de que nós vamos ter mais prêmio do que o valor gasto. Ou seja, mais de 15 reais em prêmio, se houver 13 acertos entre as 18 escolhidas. Só que detalhe importante, nessas 18 você tem que trocar de 2 a 4 dezenas pra funcionar, tá bom? Esse daí é o critério, fechado? Isso, essa estratégia, é a parte da estratégia, a parte que tem que funcionar. A parte que tem que ele, matematicamente, tem que dar certo, é a de que, sim, que se acertar as 13, vai dar certo, dar lucro, tá? E olha a vantagem, você vai ter lucro se acertar 13 em 18. Você entendeu? E o que que é a sorte? Acertar as 13 nas 18, né? Então isso daí que é muito importante, tá? Entendeu? Sorte e estratégia. Por isso que é muito importante estar junto conosco, tá? Então outra coisa muito legal é, olha aí, ó. Um jogo de 17 por 25. O que que isso quer dizer? Que a gente tem o bolão aberto pra hoje com um jogo de 17 dezenas, cotas de 25 reais, tá? São 25 participantes, é só chamar no WhatsApp no 41-98453-4921, tá? Tem link na descrição do vídeo, link no primeiro comentário fixado, clica ali, chama a gente, vão pra cima, participar aí. São aí, então, é um jogo de 17 dezenas, só pra você ter ideia, é um jogo de 17 no volante, tá? Não é fechamento daí. Pra participar com a gente, é só chamar ali, fechou? Então vamos lá pras dicas. Aqui. Já vou colocar a matriz aqui, ó. Toma nota, essa é a matriz de 18. Você tem que trocar de 2 a 4 números aqui, tá bom? Ó. Matriz bonita, tá? Dezenas escolhidas aí, ó. Dezena 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24 e dezena 25. Então essa daí que eu coloquei foi a matriz, tá? A matriz. Beleza? Ah, ó, um jogo no volante, pra você ter ideia, de 17 dezenas custa 340 reais, tá bom? Só pra você entender ali, tá? Por isso que o bolão aumenta as chances. A gente joga um jogo com mais vantagens e ali tem... Você aposta por 25 reais. E a lota mais fácil presta o serviço, né? Nosso trabalho é organização. A gente vai lá na lotérica, registra. Então ali tem a lota mais fácil, ele presta esse serviço, né? Uma empresa que tira ali a sua parte monetária, prestando serviço, fazendo esse serviço de confiança, colocando a sacada tapa, mas prestando o serviço de forma idônea, transparente, cuidando da organização do grupo. Você não precisa se preocupar se o bolão vai fechar ou não. A gente aglutina as pessoas, cuida, registra a aposta, escaneia, disponibiliza pra todo mundo. A gente faz tudo certinho lá e faz a premiação paga pra você. Você não esquenta a cabeça. Só transfere lá pra gente a sua parte. A gente cuida de tudinho a organização ali, o pagamento e o respeito de prêmio, né? Pagar tudo, tá? Já pegamos 15 pontos, inclusive, num jogo de 17 dezenas e fizemos o pagamento pra todo mundo e tudo certinho. Então vamos pra cima, tá bom? Vamos lá. Agora, ó, foi falada a matriz, agora vamos lá. Palpite número 1. Olha só, eu não escolho bobito, tá, gente? Quando eu saio ali, saiu até com linha cheia e linha vazia. Por isso que é importante você escolher dezenas pra trocar se você não gostar dele, tá? Ó, dezena 01, 03, 04, 05, 06, 08, 10, 11, 13, 14, 21, 22, 23, 24 e 25. Palpite número 2. 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 13, 14, 19, 21, 22, 23 e dezena 25. Palpite número 3. 01, 03, 05, 06, 07, 08, dezena 10, 11, 13, 17, 19, 21, 22, 24 e dezena 25. Palpite número 0, 03, 04, 06, 07, 08, 010, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24 e dezena 25. Palpite número 0, 04, 06, 07, 08, dezena 10, 11, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24 e palpite número 6. Dezena 01, 03, 04, 05, 07, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 21, 23, 24 e dezena 25. Olha aí que demais, gente. Foram os 6 palpites, tá? Vou colocar tudo aqui na tela, ó. Ó, pra ficar tudinho aqui, ó. Pra você fazer um print. Vou deixar tudo aqui embaixo, ó. Pra você fazer um printzão aí, ó. Espero que tenha coubedo aí, o calbido. Espero que calbeu. Ih! Espero que coube na tela. Sensacional, gente. Vamos lá, né? Fechado? 6 sugestões de 7 minutinhos, tá? Pra gente seguir em frente. E vamos lá, tá bom? Não esquece. 18 dezenas, olha na matriz e faz a substituição ali. É ali que você substitui e segue em frente. E é isso, né? Muita boa sorte. Entra em campo com responsabilidade e otimismo. Se não for entrar em campo, tudo certo. Deixa o joinha pra ajudar o canal. Ajuda a gente ali. Eu vou ler. Vamos bater essa meta de 110 mil inscritos aqui. Hein? Vamos tentar fazer... Vamos tentar, não. Vamos bater esses 110 mil inscritos. Aí, ó. Neste mês de março, tá? Deu joinha, faz a diferença. E quem deixa joinha aí, bate prêmio na semana, tá? Fechou? Chegou até aqui. Palavra-chave de hoje é 17. Pra você que aí lembrou e ajudou a gente a compartilhar a nossa palavra-chave do vídeo. Que hoje a gente tem jogo de 17 dezenas em campo por 25 reais, tá bom? Link na descrição do vídeo. Primeiro comentário fixado pra participar com a gente do bolão de 17 dezenas. Ou chama no WhatsApp 41984534921, tá bom? Um grande abraço. Joga com responsabilidade. Nunca joga com dinheiro que não tem. Jogos que estão para maiores de 18 anos. Porque nós não prometemos mais dinheiro, mas que nós prometemos mais oportunidades, hein? Até mais. Tchau. Palavra 17. Tchau. 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 Tchau.